Em reunião com Lula, Rishi Sunak confirma a contribuição do Reino Unido com o Fundo Amazônia Lula chegou no Reino Unido na manhã desta sexta-feira às 5h, para comparecer à coroação do rei Charles III. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, confirmou que o país vai contribuir com o Fundo Amazônia, logo no início da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em Londres. O primeiro-ministro britânico e o presidente brasileiro se encontraram às 12h para uma reunião bilateral no número 10 da Downing Street, a sede do governo britânico. Tenho o prazer de anunciar que vamos investir no Fundo Amazônia, disse Sunak Alula, que agradeceu a medida. O primeiro-ministro também falou sobre o intuito de incrementar o fluxo comercial entre os dois países e combater as mudanças climáticas. Nas redes sociais, o premier disse que o país deve contribuir com 80 milhões de libras, cerca de meio bilhão de reais para o fundo. Presidente arroba Lula Oficial has established great leadership on climate change. I'm Pleazad the UK will contribute 80 libras esterlinas million to the Amazon Fund. So we can help stop deforestation and protect biodiversity. Thank you for visiting, Mr. President, on this special hashtag Coronation Weekend. picture.twitter.com.lau.0.0.9.n. Rishi Sunak. Arroba Rishi Sunak, mais 5, 2023. Lula está no Reino Unido para comparecer à coroação do rei Charles III, mas destacou a importância do encontro com Sunak durante sua visita. O presidente brasileiro disse ter viajado na tentativa de restabelecer relações normais entre os dois países. Nossa relação ainda pode melhorar, ainda é pouco, disse Lula. Ele também frisou que o Brasil quer participar de todas as discussões sobre a crise climática e que os países em desenvolvimento precisam de apoio com recursos para o crescimento da economia. Logo após a reunião, o presidente participará de uma recepção oferecida pela Família Real no Palácio de Buckingham. Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi proposto pelo governo brasileiro durante a COP12, a Conferência Mundial do Clima, em 2006, sendo criado efetivamente em 1º de agosto de 2008. Durante o 2º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O programa busca a contribuição voluntária, ou seja, doações para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, assim como conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. Entre as atribuições do Fundo Amazônia estão gestão de florestas públicas e áreas protegidas, controle monitoramento e fiscalização ambiental, manejo florestal sustentável, atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação, zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária, conservação e uso sustentável da biodiversidade, recuperação de áreas desmatadas.